pera 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 que é isso 3 da letra miraculo não gostava por este mas o que é isso é o princípio rooster porque está assim flutuando no ar é que é algum tipo de uma evolução de poderes uma nova técnica está com mega afirmação e para mim nesse traje e pelo detalhe da roupa e da lã olha tô vendo o miraculo da cabra ali será que vai combinar um pouco algum miraculo passado agora vamos para o outro e ei olha só que pôr do céu incrível de quem são essas muitas bebidas são milkshakes tô vendo essa minha mão e de quem será essa outra mãe tem coisa nova chegando e por fim tem nosso querido alerta miraculo será de venturi